Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Terceira turma do STJ determina que jornalista devolva ao Grupo Maggi o domínio de site da internet. E você vai rever a entrevista com a advogada Marcela Furtz, que falou sobre adoção tardia. E ainda, ministros da terceira turma negaram por unanimidade um pedido de mudança de prenome. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. E a gente começa esta edição com uma decisão da terceira turma aqui do STJ. Os ministros determinaram que jornalista acusado de má-fé transfira o domínio de site para a empresa do Grupo Maggi. Um dos acionistas do grupo é o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Na Justiça, o Grupo Amar de Exportação e Importação alegou não ter sido possível adquirir o domínio .com com o nome da empresa, porque o endereço já havia sido registrado por um jornalista. Além de utilizar a marca sem autorização, no site eram publicados artigos que denegriam a imagem de um dos acionistas, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso proibiu o jornalista de usar o domínio e determinou que o endereço eletrônico fosse transferido para a empresa. Acusado de má-fé, o jornalista alegou que a posse do domínio ocorreu em 2004, antes mesmo do registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o que ocorreu em 2007, demonstrando então não ter havido intenção de prejudicar o grupo. Em recurso ao STJ, o caso foi analisado pela terceira turma da corte, onde a relatora, a ministra Nancy Andrigue, afastou a regra da primeira posse, normalmente utilizada para privilegiar quem toma a iniciativa de um registro de domínio na internet. A ministra destacou ter ficado comprovada a má-fé pelo fato de o jornalista utilizar o nome do site com um símbolo alfabético idêntico ao nome comercial e a marca da empresa, nitidamente com a intenção de denegrir a imagem do grupo empresarial. Por unanimidade, os ministros determinaram a transferência do endereço eletrônico para o grupo MAG. É possível mudar o nome na certidão de nascimento? Bom, os ministros da terceira turma negaram por unanimidade um pedido de alteração da última letra do prenome. O nome é uma das poucas coisas que nos acompanham por toda a vida. Mas tem algumas pessoas que não gostam nem um pouco do nome que receberam ao nascer. Mudar de nome é permitido, mas dentro do que prevê a Lei nº 6.015, de 73. Segundo a norma, é possível a alteração do nome quando há erro de grafia, é vexatório ou constrangedor. No caso de homônimos, quando é uma pessoa pública conhecida por um nome específico, nome de difícil pronúncia, para proteção de testemunhas e em casos de adoção. Esta advogada explica que assim que se alcança a maioridade, a pessoa pode mudar de nome. Porém, é necessário apresentar uma justificativa para isso. Uma pessoa que é conhecida como graça, e aí o nome dela é Maria Rosa. Mas desde pequenininha, como ela era uma criança engraçadinha, todo mundo a conhecia como gracinha, graça. E aí, neste caso, por exemplo, ela fundamenta, prova, através de um processo judicial, com testemunhas, com questões, por exemplo, que às vezes a pessoa vai até na escola e nomina o nome, e aí sim o juiz autoriza essa alteração do nome, do prenome. Em Santa Catarina, a Tatiane era conhecida por todos onde morava como Tatiana, e por isso decidiu entrar na justiça para pedir a alteração do prenome. A justiça catarinense negou o pedido. A mulher, então, recorreu ao STJ com a justificativa de que a alteração não acarretaria prejuízo. Mas o argumento não foi aceito aqui no Superior Tribunal de Justiça. Para o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, a regra é não alterar o prenome, pois é um elemento que identifica o indivíduo perante a sociedade. O relator destacou que não foi identificado no processo nenhuma circunstância que justificasse a alteração, uma vez que não há erro de grafia nem constrangimento à autora. Por conta disso, os ministros da terceira turma, por unanimidade, negaram à mulher a possibilidade de alterar o registro civil. Já o Afonso, que mora em Brasília, conseguiu na justiça a alteração do prenome. Ele se chamava Afonsinho. Ser chamado pelo nome antigo causava muito constrangimento a ele. Se eu estivesse, por exemplo, no hospital, ou se eu fosse fazer um curso, estivesse na escola, em um momento que meu nome fosse ser lido ou chamado da forma na qual era no meu documento, eu já ficava nervoso. Já sentia um nervoso muito grande. Só em pensar que iam chamar meu nome, as pessoas iam voltar a atenção a mim, porque era um nome engraçado, era um nome no diminutivo. As pessoas não têm o costume de ouvir o nome no diminutivo. Assim que completou 18 anos, ele foi até a Defensoria Pública para pedir informações sobre o processo de mudança de nome e já deu entrada no pedido. Demorou um ano até conseguir a alteração e ser registrado como Afonso. Ele incentiva aqueles que querem mudar de nome. Vale a pena. As pessoas têm esse direito e elas comprovando que realmente isso as afeta. Acho que não existe nenhuma contradição em ser favorável a essa alteração. E agora vamos falar sobre pensão alimentícia. Em mais uma decisão unânime da terceira turma, os ministros entenderam que filhos de relacionamentos diferentes podem receber valores distintos de pensão. Entendo por quê. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia reduzido uma das pensões de 20% para 15% sobre os rendimentos líquidos do pai. A mãe entrou com recurso especial, alegando que a decisão teria dado tratamento discriminatório entre os filhos porque foi destinado à criança, fruto do outro relacionamento, o percentual de 20%. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigui, reconheceu que, em regra, não se deve fixar a obrigação de alimentos em valor absoluto ou percentual diferente entre os filhos, pois eles necessitam ter acesso a condições dignas de sobrevivência em igual medida. No entanto, a ministra destacou que, no caso analisado, não há nenhuma ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça Mineiro. De acordo com a magistrada, as instâncias ordinárias verificaram que a mãe que recorreu da decisão possui melhores condições do que a genitora da criança que recebe o percentual maior. A ministra ressaltou ainda que é dever da mãe e do pai contribuir para a manutenção dos filhos de acordo com seus recursos. O voto foi acompanhado por todos os ministros da terceira turma. Olá, neste mês de julho, durante as férias dos ministros, a gente vai reprisar alguns dos nossos programas. No STJ Cidadão, por exemplo, você vai relembrar histórias de consumidores que tiveram problemas com cobranças indevidas, contratos bancários e de telefonia. No STJ Entrevista, o especialista tira dúvidas sobre reajuste nos planos de saúde. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai rever uma reportagem especial sobre adoção tardia. Volta em instância, não sai daí. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Durante o período de recesso do Judiciário, o programa reprisa as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do Tribunal nesse semestre. Nesta edição, você vai rever uma entrevista com a advogada de família, Marcela Furtz, que falou sobre adoção tardia. Ela respondeu algumas perguntas enviadas pelos internautas na edição que foi ao ar no dia 10 de março. Mas antes do bate-papo, vamos acompanhar uma reportagem especial sobre o assunto. Um registro recorde histórico de adoções no Distrito Federal. Em 2017, 88 crianças encontraram um novo lar por 82 famílias locais e 6 internacionais. Foram adotados 9 grupos de 2 irmãos e 4 grupos de 3 irmãos. Embora a maioria tivesse até 3 anos, 25 crianças tinham entre 4 e 12 anos. O candidato tem a oportunidade de receber todo o estímulo reflexivo por parte da Vara da Infante Juventude do DF e também participar de um grupo que está desatrelado do sistema de justiça, mas que tem a sua importância, a sua legitimidade, à medida que defende a adoção, sobretudo, de crianças mais velhas e grupos de irmãos. A chamada adoção tardia. As adoções revelaram também que as famílias dispostas a adotarem crianças mais velhas ou grupos de irmãos são contempladas com mais rapidez. Enquanto aqueles que buscam por bebês esperam de 5 a 7 anos, quem se dispõe a ter um filho mais velho fica poucos meses na fila. Plínio e Sheila abraçaram a ideia de adotar crianças mais velhas. Os dois estão juntos desde 2013. Sheila não queria engravidar. havia tido um aborto e temia complicações por causa da idade e diabetes. O casal, bem resolvido, já chegou à Vara da Infância e Juventude disposto a receber crianças mais velhas. Na hora de preencher o formulário de exigências, deixaram alguns itens em branco. Se eu fosse ter um filho, uma filha, com o meu DNA, ele poderia ser de qualquer cor, de qualquer forma. Então como é que eu vou escolher isso? Em abril a gente começou, quando a gente terminou em agosto, acho que duas semanas depois a Vara da Infância já ligou dizendo que eles estavam procurando pais. Foi bem um pouco estranho, bastante diferente. Mas eu gostei bastante e aos poucos a gente ia se aconchegando na casinha, ficando mais à vontade e cada dia mais feliz. Mas é obrigatório fazer escolhas na hora do cadastro. A média do cadastro nacional é de cinco pretendentes para cada criança disponível para adoção. Mesmo assim, muitas passam anos nos abrigos por não se encaixarem nos desejos dos adotantes. No Brasil, só 8% aceitam crianças com necessidades especiais. 12% dos menores cadastrados têm algum problema físico ou mental. Mais de 65% são negros ou pardos. A maioria tem mais de 5 anos. Muitos têm irmãos que não querem se separar. Um desejo que a justiça hoje costuma respeitar. O sistema de justiça também estabelece as exigências em relação à família candidata. E o porquê dessas exigências judiciais? Exatamente para proteger a criança que futuramente será apresentada para a adoção. O candidato à adoção tem, segundo a lei, que tem uma diferença mínima de 16 anos em relação ao adotando. Então é uma regra. Existem outras. O candidato deve apresentar comprovante de rendimentos, comprovante de residência, nada consta da justiça cível e criminal, atestado de saúde física e mental. Uma lei sancionada em novembro de 2017 tem novas regras para tentar acelerar adoções no país. Ela estabelece que os interessados em adotar grupos de irmãos ou crianças maiores terão preferência na fila de adoção. Também terá a prioridade quem quiser adotar crianças ou adolescentes com algum tipo de deficiência, doenças crônicas ou necessidades específicas de saúde. Os pais adotivos terão as mesmas garantias trabalhistas dos pais biológicos, como licença maternidade e estabilidade provisória após adoção. Os processos de guarda e adoção devem observar as cautelas legais que se destinam à proteção da criança e à garantia da idoneidade do procedimento, entre elas o cadastro judicial. A preferência de pessoas cronologicamente cadastradas para adotar determinada criança não é absoluta, devendo o magistrado observar, com base no princípio do melhor interesse do menor, o estabelecimento do vínculo afetivo com o casal adotante. Esse foi o posicionamento firmado pelos ministros da terceira turma aqui do STJ ao determinar a devolução de uma criança de um ano e três meses a um casal de Minas Gerais que havia perdido a guarda para outro casal adotante inscrito na lista. É que os ministros reconheceram que a criança já havia formado vínculo afetivo. Já a quarta turma, ao julgar processo semelhante, entendeu que a ausência do casal adotante no cadastro de pretendentes à adoção por si só não configura a situação de risco e não afasta de maneira definitiva a possibilidade de adoção. Lá no abrigo era um lugar onde todos eram recebidos bem. Às vezes dá saudade dos momentos antigos, mas prefiro os de hoje. Que bacana o caso dessa família, hein? Agora, nós vimos aí alguns julgados do STJ, Marcela, mas quando a gente fala em melhor interesse do menor vai depender da análise de cada caso específico. Isso, e se analisa muito a preferência do menor também. Pelo que eu verifiquei e tenho visto algumas decisões do STJ, porque muitas vezes acontece aquela adoção dita brasileira, né? Entre aspas, que é quando você já está com o menor, você já cuida dele, ele talvez foi dado pelos pais para aquela família, aquela família já está criando, só que não participou do cadastro de adoção, não participou do processo de adoção, então eles acham que talvez seja uma burla ao cadastro. E na verdade não é, porque ele já criou um vínculo com aquela criança, a criança já tem aquele sentimento com aquela família, quando é colocada em uma outra, talvez ele se sinta falta, ele se sinta perdido. Então, voltar para aquela família em que ele já estava, foi realmente o melhor interesse do menor, porque era em benefício dele. Entendi. Agora, quando nós falamos em adoção tardia, a criança tem um poder de opinião maior, né? Porque ela é mais velha. Nesse caso, esse escolho ou essa opinião da criança é levada em consideração na hora dessa análise? Sim. A adoção de maiores de 12 anos, inclusive, ela é feita somente com autorização do menor. O menor, ela dá essa autorização a partir dos 12 anos. Ótimo. Vamos ver as perguntas que selecionamos nas redes sociais. A primeira é da Tati, ela mandou pelo Facebook. Temos uma filha especial de 5 anos. Gostaríamos de adotar uma outra menina de 4, 5 ou 6 anos por termos essa condição. Podemos adotar? Olha só, quando você decide adotar uma criança ou um adolescente, você vai procurar a vara da infância e da juventude e vai saber quais são os documentos necessários. Então, você vai dar entrada no processo de adoção, vai apresentar esses documentos que vão ser verificados de forma minuciosa, vai haver uma entrevista por parte da equipe multidisciplinar do tribunal, que é uma entrevista com o psicossocial, com psicólogos, com assistente social, e ali eles vão fazer uma análise da estrutura familiar, do ambiente, por que daquela escolha, qual é o perfil da criança que você quer. E então, o juiz vai definir se você está apto a adotar ou não para entrar no cadastro de adoção. O simples fato de você já ter uma filha em condições especiais, não quer dizer se você vai ser aprovado ou reprovada. Ótimo. Então, nesse caso, só na hora de fazer a escolha, ela optar por isso, deixar isso claro. Isso, ela vai, porque todo o núcleo familiar dela vai ser verificado. Então, isso também vai ser estudado para uma adequação da criança que ela deseja. Ótimo. Vamos ver a próxima pergunta, é da Margarete Martins, aqui do Distrito Federal. Existe uma diferença mínima de idade a ser respeitada entre quem quer adotar e o adotado? 16 anos, é isso? Isso, na reportagem foi falado. A diferença entre a pessoa que quer adotar e o adotando tem que ser de 16 anos. Temos mais perguntas. É do Marcelo Figueiredo, lá do Mato Grosso. De Mato Grosso. Depois que dá início aos procedimentos da lei para adoção, até que momento é possível devolver a criança? No caso aí, está falando um assunto delicado que é a devolução, né? Isso, perfeito. O artigo 39, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que a adoção é lei irrevogável. Então, quando se há uma decisão transitada e julgada de adoção, não pode voltar atrás. Agora, dentro do processo de adoção, ele tem alguns procedimentos, como, por exemplo, o convívio familiar. Ele tem essa adaptação, esse processo de convivência com a família, que a depender da idade, a depender de cada caso, vai ser ampliado, vai ser menor de até 90 dias. Então, esse já é um período que a família e a criança vão se conhecer, vão ver como é que, se realmente é aquilo que eles querem, se está dando tudo certinho. Então, você só pode desistir dessa criança até o trânsito em julgado da decisão que determinou a adoção. Até porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de crianças de sentimentos e não de um brinquedo. Agora, quando isso acontece ou por conflito familiar ou por uma decisão da própria criança, no caso da adoção tardia, o casal ou o pretendente, ele acaba ficando prejudicado, caso aconteça essa devolução e ele pode novamente, por exemplo, entrar no cadastro novamente para adotar uma outra criança ou não? Olha, é bem específico. No caso, se for até o trânsito em julgado da decisão, ou seja, está no procedimento ainda, o casal não é obrigado a aceitar a determinada criança e a criança também não é obrigada a se adequar àquela família. Então, está naquele processo, vai ser uma avaliação que vai ser feita. Então, ali não há problema se, olha, não é essa criança, não deu certo. Ele pode continuar na busca. Agora, a partir do momento que já transitou em julgado, ou seja, quando transita em julgado, a criança adotada já passa a ser filha. Então, ele já tem um vínculo e para perder esse vínculo, tem que haver todo depois um processo de perda do poder familiar, porque ele é tido como filho. Então, com certeza, em caso específico, isso traria problemas para se ele quisesse novamente adotar outra criança. Ótimo. Nossa última pergunta é do Joel Neves, lá da Bahia. Tenho uma convivência afetiva com o meu enteado. O que é preciso para registrá-lo como filho? Rafael, tem aquela expressão, né? Que pai é quem cria. Então, isso é uma coisa que a gente vê de forma fática ao longo dos anos. Muitos padrastos que cuidam dos seus enteados como se fossem seus filhos. E aí surge a paternidade socioafetiva, que não é aquela ligada por vínculos biológicos ou de adoção, e sim por vínculos de carinho, de afeto, reconhecidos pela sociedade. Há pouco tempo atrás, o reconhecimento dessa paternidade, maternidade socioafetiva, era feito mediante a busca do judiciário de ações na vara de família. Hoje em dia, com o provimento 63 do CNJ de 2017, já tem uma possibilidade de um reconhecimento de maternidade e paternidade socioafetiva por meio dos cartórios. Aqui comigo, Marcela Furtes, que respondeu todas as perguntas e questionamentos enviadas nas redes sociais, no nosso WhatsApp. Marcela, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem sobre os resultados alcançados pelo Superior Tribunal de Justiça de 2016 a 2018. Eu volto em instantes, não sai daí. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E o STJ Notícias volta com uma reportagem sobre os resultados alcançados pelo Tribunal durante o bienio 2016-2018. Os números são decorrentes de uma força-tarefa criada pela presidente, ministra Laurita Vaz, para aumentar a produtividade. No discurso de posse como presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz firmou o compromisso para o bienio 2016-2018, o de fortalecer a atividade jurisdicional na Corte. Centraremos esforço na atividade fim, que é a de julgar com celeridade e qualidade as demandas que nos são submetidas, buscando aprimorar os institutos processuais que já dispomos para atingir melhores resultados. E foi exatamente o que aconteceu ao longo dos dois anos de mandato com o trabalho da chamada Força-Tarefa, montada pela própria presidência da Corte e definida na Resolução 3 de 2016 do Tribunal, com o objetivo de acelerar a redução do número de processos no STJ. O tribunal até então, até o início da gestão, há 10 anos, não conseguia atender a meta do CNJ de redução do acervo. Foram feitos inúmeros remanejamentos para que se viabilizasse a formação de um núcleo novo, até então não existia, que era o NUGEB, o Núcleo de Gerenciamento de Processos Repetivos, também foi reestruturado o Núcleo de Administratividade e Recuso Especial no Tribunal, praticamente dobrou de tamanho e, além disso, foi criado inicialmente duas frentes, duas forças-tarefas, servidores para trabalhar em cada uma das três seções especializadas no STJ, a começar pelos gabinetes com maior acervo acumulado. E em um curto período de tempo, o trabalho mostrou resultados significativos. Em 2017, o STJ julgou 362.728 processos, sem contar agravos e embargos de declaração. Computados esses recursos internos, o número de julgamentos no ano passou dos 470 mil, uma redução de 11%. É um projeto muito ambicioso da presidente e ministra Laurita Vaz. Por quê? Porque a ministra vem de um gabinete de terceira sessão. E destacar três frentes para atuar nos gabinetes dos ministros nas três seções especializadas é uma tarefa muito difícil para um gabinete que trabalhava só com a área de penal. A assessoria especial da presidência do STJ, na gestão da ministra Laurita Vaz, auxiliou ao todo 13 gabinetes, traçando propostas de trabalho relevantes para cada um. Ao fazer a triagem do acervo, a equipe identificou matérias que podiam ser julgadas com mais rapidez e com maior número de processos, o que contribuiu para uma melhor análise dos ministros sobre temas importantes e eventual elaboração de minuta de decisão. Em cada gabinete de ministro, um resultado positivo. Cinco dos dez gabinetes dos ministros da primeira sessão, responsáveis por analisar matérias de direito público, elaboraram mais de 10 mil minutas. Também, cinco dos dez gabinetes dos ministros da segunda sessão, que julgam matérias de direito privado, fizeram ao todo mais de 9 mil minutas. O trabalho que a gente fez proporciona que o gabinete possa se focar naquilo que o tribunal tem, que é função princípua, que é uniformizar a jurisprudência, resolver casos de fato que vão fazer a diferença. Isso a gente viu desde o início. Em agosto de 2017, a Força-Tarefa chegou nos gabinetes dos ministros de Direito Penal da Corte, que integram a terceira sessão, com o mesmo princípio, a qualidade decisória. Essa é uma preocupação típica da ministra Laurita Vaz, que desceu para a Força-Tarefa e nos acompanhou durante todo esse percurso, no sentido de que, sim, temos que reduzir o acervo do STJ, mas não temos que reduzir esse acervo de qualquer jeito, com uma mera eficiência, e sim junto com uma qualidade decisória, a partir dos critérios que estão previstos tanto na Constituição da República quanto no Código de Processo Civil. E esse investimento em novas rotinas de trabalho, com o apoio de ferramentas tecnológicas, foi essencial para a tomada de decisões e a uniformização de jurisprudências, que interferem na vida do cidadão. E a Força-Tarefa, sem dúvida, durante esse período, proporcionou um resultado como se fosse um 34º gabinete no tribunal, com uma produtividade acima da média, inclusive. E esse bom resultado se deveu a servidores extremamente dedicados, empenhados nessa função, e assim conseguiram realizar um trabalho em conjunto fenomenal, com ótimos resultados. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter, ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no tribunal, pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero na semana que vem. Tchau!